Alô, alô, pessoas! Hoje eu vim contar uma história de um dia que eu resolvi bancar a loucona da classe. Numa escola antiga que eu estudei, a gente saia acho que 4 horas pro recreio. Eu tinha uns 9 e 10 anos. E quando a gente saia pro recreio, o professor sempre trancava a porta pra ninguém entrar antes da hora e tudo mais. Aí teve um dia que eu resolvi voltar uns 10 minutos antes do recreio, porque não sei, acho que eu não tava mais afim de ficar no recreio. Ninguém fala mais recreio, né? Intervalo. Aí eu voltei uns 10 minutos antes do intervalo e eu tava entediada. Aí eu falei, pô, vou abrir essa porta aí com um clip que nem fazem nos filmes. Tinha uns barbantes assim no meio do corredor. Aí tá, tinha um clip lá solto. Aí eu falei, vou pegar esse clip, né? Foi lá, peguei o clip, bem bonita, bem bela. Enfiei na porta e tentei fazer uma mandinga muito louca lá pra tentar abrir a porta com clips, né? O que que a bicha conseguiu fazer? A bicha conseguiu prender o clips na fechadura da porta. Aí todo mundo voltou, a professora voltou. Ela viu que eu tava chorando. Aí ela viu que deu ruim na porta. Aí ela veio falar comigo. Aí eu disse que fui eu, blá blá blá. Comecei a chorar que nem uma louca retardada. Aí o que que ela fez? A minha sala ficou sem aula. Aí ficou todo mundo lá embaixo, jogando, brincando, pega-pega, futebol, tudo mais. E, e, e. Minha classe ficou sem aula aquele dia. E tinha a turma A e a turma B. A turma B ficou na aula e a turma A, que era a minha classe, ficou sem. Porém, eu levei uma advertência, né? Porque, né? Eu chorei pacas pros meus pais. Eles me desculparam, né? Me perdoaram. Aí eu também chorei pacas lá com a diretora, que era a minha friend. Então tá tudo de boas hoje em dia. Mas foi assim que eu recebi a minha primeira e única advertência na vida. O que que passa numa cabeça de uma pessoa de 9 anos tentar abrir a porta com clipes? Não sei. Os filmes deveriam parar de fazer isso, porque eles fazem a gente acreditar que a gente pode fazer também. Tá ficando assim no ar. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, comenta o que você achou aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e me siga nas redes sociais, que eu vou botar aqui. Então, um beijo e um queijo, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.